Olá, eu sou Cláudio Brito. O que existe de real é o chão que nós pisamos. O país é uma ficção jurídica. Depois de uma longa trajetória, eu estou na casa que me abriu os braços, me disse, vem, e eu estou aqui, para no Grupo Sinos participar de seu momento mais relevante, de profunda inovação, de profunda revolução. Eu venho com esse espírito para os jornais, para a rádio, para a TV, onde você vai poder nos acessar pelos meios digitais e vai saber também da opinião de tanta gente que vai sentar comigo em torno de uma mesa para debater assunto. Está certo? Estou chegando com essa vontade, com essa disposição. Abraço, beijo e carinho. O ABC da Ternura.